Olá amigos e migas, Rosemito, o amiguinho de todos aqui, e hoje vamos falar sobre a origem do cinema. Espero que curtam. Beijo do Rosemiro. Origem do cinema. A origem do cinema está associada à invenção do cinematógrafo do século XIX, com um aparelho capaz de capturar imagens-movimento. Acima, um modelo de cinematógrafo patenteado pelos irmãos Lumière e Asterescu. Um dos fenômenos tecnológicos mais impressionantes de nossa história é a capacidade de captação ou captura da imagem-movimento, isto é, da apreensão de imagens dinâmicas da realidade e não estáticas, como é o caso da fotografia. A captura da imagem-movimento foi possível a partir de 1889 com a criação do cinetoscópio por William Dickon, assistente do cientista e inventor americano Thomas Edison. Esse invento e os modelos que o sucederam na década seguinte contribuíram para o desenvolvimento do cinema tal como o compreendemos hoje, ou seja, a arte cinematográfica. O cinema, portanto, teve origem no cinetoscópio, que, todavia, não projetava as imagens em temões. O espectador do cinetoscópio tinha de observar durante um tempo limite de 15 minutos, as imagens no interior de uma câmara escura por meio de um orifício em que colocavam nos olhos. Nesse sentido, a experiência visual proporcionada pelo cinetoscópio não podia ser feita coletivamente. Edison não chegou a patentear o invento, o que abriu portas para outros inventores, sobretudo da Europa, aperfeiçoarem o modelo. Ess dê no T C I C K B E E T E E M Putim, Nesse sentido, a ideia agréta as imagensas do C I C K A K E E A T E Cq. E aí Vamos lá ver. Você